Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que envolve uma jovem ali, aconteceu no ano 2000, nos Estados Unidos. É um caso muito estranho, mas a polícia encontrou uma pista dentro do carro dela que parece ser a chave ali para resolver esse mistério. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também, não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Leah Tobey Roberts nasceu em 1976. Ela era a irmã mais nova de três irmãos e morava com sua família em Durham, na Carolina do Norte. Quando ela tinha 17 anos, seu pai foi diagnosticado com uma doença pulmonar crônica. Deixou, é claro, a família muito abalada. Ela tinha começado recentemente os seus estudos na Universidade Estadual da Carolina do Norte, o que colocou muita pressão sobre a família. Quando ela estava com 22 anos e no segundo ano de faculdade, sua mãe morreu repentinamente de uma doença cardíaca, o que foi um choque para todos da família Roberts. No outono americano de 1998, depois de tirar uma folga dos estudos por causa da perda da mãe, ela decidiu que era a hora de voltar a estudar. Mas algo terrível aconteceu. Ela se envolveu em um grave acidente de carro, que resultou em uma perfuração do seu pulmão e um fêmur quebrado. Depois que se recuperou, ela contou a sua irmã que viu o caminhão bater na frente de seu carro e ela sentiu naquele momento que iria morrer. Ela ter sobrevivido foi considerado um milagre e ela sentiu como se tivesse nascido de novo. Depois do acidente, ela precisou mais uma vez se afastar dos estudos e agora decidiu que iria aproveitar ao máximo sua vida. Em 1999, apenas três semanas antes de sua viagem marcada para Costa Rica para um programa de campo, o pai de Lia morreu. Mas mesmo assim, ela decidiu continuar com o programa. Como estava saindo do país e não tinha mais pais vivos, Lia concedeu a Kara, sua irmã, uma procuração sobre suas contas bancárias, onde havia sido depositado algum dinheiro que ela havia herdado dos pais. A morte dos pais é claro que foi muito chocante para Lia. Parecia que cada vez que ela ia recomeçar, acontecia alguma tragédia em sua vida. Ela estava há poucos meses de se formar na faculdade de Espanhol e Antropologia, mas ela acabou desistindo. Ela contou para seus irmãos que não queria mais fazer aquilo, não tinha mais cabeça para fazer aquilo, e eles até tentaram ali, deram alguns conselhos para ela, de que faltava bem pouquinho, alguns meses, só para ela conseguir o seu diploma. Mas não foi suficiente, ela acabou desistindo de tudo. Nesse momento, ela estava um pouco perdida e decidiu fazer algumas coisas diferentes, como aprender a tocar violão, fez um curso de fotografia também. E agora ela passava muitas horas em cafés locais, escrevendo poesias em seus diários. Nesses cafés, ela fez amizades com algumas pessoas. Foi durante esses encontros que ela disse às pessoas que estava pensando em fazer uma viagem de carro para o oeste dos Estados Unidos. Na manhã de 9 de março de 2000, Lia conversou no telefone com Kara sobre alguns planos para o futuro. Elas não combinaram nada, mas Kara se lembra de que elas combinaram de fazer alguma coisa nos próximos dias, mas nada foi marcado. Mais tarde, Lia e Nicole, a jovem com quem ela dividia um quarto, concordaram em trabalhar como babás juntas no dia seguinte. A colega de quarto saiu para trabalhar e voltou mais tarde, quando percebeu que o jipe branco 1993 de Lia não estava lá. E também não havia nenhum sinal de Lia. A amiga de início não ficou preocupada, porque ela sabia que ali às vezes pegava o seu carro, dava algumas voltas, mas depois de algumas horas ela voltava. Então, a amiga ficou tranquila, acreditou que ela apenas tinha saído, mas que logo ela voltaria. No dia seguinte, Lia não apareceu para trabalhar como babá com a amiga e nem voltou para casa. Não era comum ela passar tanto tempo fora. No final do dia seguinte, 11 de março, vários amigos tentaram falar com ela, mas ninguém sabia onde ela estava. No dia 13, sua irmã a registrou como uma pessoa desaparecida. Em 14 de março, Kara, junto com Nicole, revistaram o quarto de Lia. Uma quantidade significativa de roupas de Lia estava faltando, sugerindo que ela planejou ficar fora por um bom tempo. Ela também levou consigo sua gata de estimação e deixou um bilhete. Não sou suicida, sou o oposto. Junto com o bilhete, ela deixou algum dinheiro, aproximadamente o equivalente a um mês de sua parte no aluguel e nas despesas. E sugeriu que provavelmente ela voltaria. Como Kara ainda tinha procuração sobre as contas bancárias da sua irmã, ela pôde consultar os registros financeiros dela. Ela descobriu que Lia havia sacado uma quantidade alta de dinheiro na tarde de 9 de março. E então usou seu cartão de débito para pagar um quarto de hotel perto de Memphis. As transações posteriores foram compras de gasolina ou alimentos e suas localizações sugeriam que Lia estava viajando para o oeste pela Interestadual 40 e depois para o norte pela Estadual 5 quando chegou ao extremo oeste da Interestadual 40, na Califórnia. Após uma compra de gasolina pouco depois da meia-noite em 13 de março no Bronx, Oregon, todas as atividades nas contas de Lia foram encerradas. Sua irmã queria entender por que ela estava indo para esse local. Então, junto com a melhor amiga de Lia, chamada Suzy, as duas foram às cafeterias que ela frequentava antes de viajar. Lá elas encontraram uma jovem chamada Janine, com quem Lia queria visitar as cordilheiras de Cascade. Depois de ler sobre elas em um livro, ela queria ver aquela paisagem com seus próprios olhos. Kara ficou aliviada por ter descoberto o provável objetivo de sua irmã e ela acreditava que tudo estava indo muito bem e que logo ela voltaria. Kara esperava que Lia ligasse para ela no dia 18 de março para lhe desejar um feliz aniversário, mas isso nunca aconteceu. Ao invés disso, ela recebeu uma nota do gabinete do xerife do condado de Durham, dizendo-lhe para ligar para um de seus colegas no gabinete do xerife do condado de Watcom. Depois de fazer a ligação, ela recebeu a notícia de que o carro de sua irmã tinha sido encontrado em uma floresta, mas não havia nenhum sinal de Lia. Bem cedo, na manhã 18 de março, um casal correndo ao longo da Canyon Creek Road, a uma curta distância ao sul da fronteira Canadá e Estados Unidos, notaram peças de roupa à beira da estrada, perto de uma curva no topo de uma encosta. Algumas roupas foram amarradas às árvores e galhos à beira da estrada. Na floresta abaixo, no fundo de um barranco, estava o jipe de Lia, gravemente danificado. A partir do caminho que o carro percorreu entre as árvores e a extensão em que o carro e as árvores foram danificadas, os investigadores da Patrulha do Estado de Washington determinaram que o jipe estava viajando a quase 60 km por hora quando saiu da estrada e desceu à encosta. Não havia nenhum vestígio de sangue dentro do carro. Parecia possível que ninguém estivesse dentro do jipe quando ele bateu, sugerindo que o acidente poderia ter sido encenado. Mas cobertores e travesseiros estavam pendurados nas janelas, sugerindo que o local teria sido usado como abrigo após o acidente. Passaporte, talão de cheque, carteira de motorista, roupas, violão e outros pertences de Lia foram encontrados e espalhados na floresta ao redor. Restos de comida de gato e uma caixa de transporte também foram encontrados, confirmando que Lia havia levado sua gatinha na viagem com ela, embora a gata nunca tenha sido encontrada. Objetos de valor como 2.500 dólares em dinheiro no bolso da calça jeans e joias também foram deixados para trás. Kara e Hatt, o outro irmão, voaram para Bellingham para ajudar os investigadores. Eles visitaram o local do acidente e, com a ajuda do gabinete do xerife, criaram alguns cartazes de pessoa desaparecida e espalharam pela cidade. Eles entraram em cafés que Lia poderia ter entrado e falaram com os proprietários e clientes. Entre os pertences de Lia, eles encontraram uma caixa de lembranças da viagem que forneceu uma pista que estabeleceu mais claramente quando Lia havia chegado ao condado, o ingresso de uma exibição de uma peça de teatro na tarde de 13 de março. Isso então sugeriu que Lia poderia ter passado algumas horas na cidade depois de ter chegado no início do dia, após a viagem de 5 a 6 horas de onde comprou gasolina em Oregon. Perto do teatro havia um único restaurante onde os irmãos acreditavam que Lia poderia ter ido comer. A polícia foi conduzida até dois clientes, dois homens, que não apenas se lembravam de Lia, mas também se sentaram um de cada lado dela no balcão do restaurante naquele dia. Um dos homens alegou que ela havia saído com um terceiro, a quem a ouviu chamar de Barry, e forneceu uma descrição para o esboço policial do homem, mas qualquer outro cliente que estivesse no restaurante naquele momento não puderam confirmar a existência do terceiro homem. Os investigadores continuaram examinando o jipe junto com o FBI. Dois aspectos das provas que desenvolveram sugeriram que Lia tinha sido vítima de um crime. Primeiro, a quantidade de dinheiro que foi encontrada dentro de sua calça, sugeria que ela havia gastado pouco dinheiro, menos do que seria de se esperar se ela estivesse na cidade há vários dias. Em segundo lugar, debaixo de um tapete, eles encontraram o anel de noivado da mãe da Lia, que a Lia sempre usava. Seus amigos disseram que ela tinha um amor muito grande por aquele anel, então ela não o teria retirado voluntariamente. Os irmãos voltaram para a Carolina do Norte depois de quatro dias. Trabalhando na teoria de que Lia poderia ter se ferido no acidente e ter se afastado, a polícia passou duas semanas em abril procurando, com a ajuda de cantes, frejadores, helicópteros, a área na qual a Lia poderia estar. Mas eles não encontraram nada. Imagens de câmera de segurança de um posto de gasolina onde Lia parou em Oregon, a mostraram sozinha e aparentemente em boas condições. Embora várias vezes ela tenha espiado para o estacionamento enquanto estava no local. Isso poderia sugerir que ela estava com alguém, talvez o Barry, com quem aqueles homens falaram que ela saiu. Mas se um homem estivesse realmente com ela, ele não apareceu nas imagens e a polícia também disse que ele provavelmente não estava no carro dela. Alguns dias depois, uma pessoa ligou para a polícia e disse que a sua esposa tinha visto a Lia e que ela estava em um posto de gasolina bem desorientada. Mas quando o policial pediu mais informações, essa pessoa simplesmente desligou o telefone. Parecia que ele tinha ficado muito nervoso e desesperado, como se ele não pudesse falar sobre aquilo e se arrependeu e desligou a ligação. Então a polícia não conseguiu descobrir quem era essa pessoa, não conseguiu mais informações, mas eles acreditam que possivelmente foi a última pessoa a ver a Lia. Um tempo depois, Kara contatou Monica Kyson, uma mulher que ajudou outras famílias a encontrar entes queridos desaparecidos depois que os casos foram oficialmente arquivados. Monica, com a ajuda de uma rede de voluntários, especializou-se em manter vivos na mídia os casos para os quais os esforços oficiais esgotaram todas as pistas. Em 2005, no quarto aniversário do desaparecimento de Lia, Monica organizou uma caravana por todo o país, seguindo a rota de Lia, para aumentar a visibilidade em cima do caso da Lia e também de outras pessoas desaparecidas. Desde então, isso se tornou um evento anual. Em 2005, Kara disse em uma entrevista, eu realmente não sei como teria sobrevivido nos últimos cinco anos sem ela. se referindo a Monica. Estamos apenas tentando, você sabe, manter o rosto de Lia exposto tanto quanto possível. Após a conclusão da investigação inicial, Kara pediu à polícia que ficasse com o carro de Lia, caso mais pistas surgissem anos depois. Esta decisão deu frutos em 2006, quando Mark Joseph, o detetive que inicialmente investigou o caso, passou os seus arquivos para dois novos detetives. Revendo o caso, os novos detetives perceberam que o carro e o seu conteúdo não haviam sido totalmente processados como provas quando foram trazidos ali originalmente. Então, os dois decidiram terminar o trabalho. Como ninguém havia olhado o capô do jipe durante a investigação inicial, os detetives o abriram e descobriram que havia um fio cortado, permitindo que o carro acelerasse sem que ninguém estivesse pisando no acelerador, confirmando as primeiras suspeitas de que ninguém havia estado no carro. Então, ele foi destruído de propósito. Os detetives encontraram uma impressão digital sob o capô e um DNA masculino em uma peça de roupa de Lia. Então, isso os levou os policiais de volta àquele Barry, que provavelmente é o principal suspeito desse caso aqui. Os investigadores esperam que as provas adicionais que recolheram levem a uma resolução do caso, embora repetidas buscas na área não conseguiram descobrir nada novo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu acho que essa última pista que esses dois novos detetives encontraram talvez seja a chave para resolver esse crime. Talvez eles encontrem ali de quem é aquele DNA, enfim, alguma coisa apareça, mas é um caso muito suspeito mesmo. Parece que o carro dela foi destruído de uma forma proposital e não que ela tenha sofrido um acidente. Bom, qualquer novidade sobre esse caso aqui eu trago aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.